Com a Black Friday chegando, é bom estar bem atento na hora de comprar pela internet, hein? Segundo especialistas, é bom cuidar com links suspeitos e até mesmo aquelas promoções que são atrativas demais. Você é um daqueles que ainda preferem ir até a loja, ver o produto de perto, escolher ir pra casa com a mercadoria em mãos? Eu, assim mesmo, prefiro ir na loja, né? Se a gente puder ir na loja pra ajudar a cidade, né? Eu acho que é melhor. Ah, mas também tem gente que prefere não sair de casa na hora de comprar. Faz tudo através do computador ou até mesmo do celular. Internet. Você acha que é mais prático? Não tem medo de golfe? Não, não tem. Eu acho que tá tudo muito mais fácil hoje. A cartão virtual é muito mais fácil. E justamente por causa da praticidade, a cada dia que passa, mais pessoas estão comprando através da internet. Só para se ter uma ideia, no ano passado, dos mais de 5 bilhões vendidos durante a Black Friday, 73% foram compras online. E a expectativa é que neste ano esse número salte para 85%. Por isso, o Procon faz um alerta. A primeira coisa que se deve fazer é verificar se o site é confiável. Então, nós orientamos para que tomem muito cuidado com esses links, principalmente de ofertas fantasiosas, ofertas extremamente vantajosas. Geralmente, elas estão associadas a golpes. Na hora de realizar o pagamento, muitas lojas dão desconto para quem opta por boleto, transferência ou até mesmo PIX. Mas, em caso de golpes, utilizando o cartão de crédito, fica mais simples realizar o cancelamento junto ao banco. Uma outra dica importante é sempre fazer captura de tela do momento das compras. Então, o passo a passo, você vai capturando as telas para demonstrar que, de fato, estava acontecendo aquela oferta.